Os policiais resolveram surpreender os médicos que trabalhavam atendendo as vítimas da Covid-19. Eles se reuniram e foram até o Hospital St. Mary, em Newport, ligaram as luzes das ambulâncias e aplaudiram os profissionais. Eles também levaram sacos com rosquinhas, doces, comidas e chocolates para adoçar a jornada de trabalho. A atitude dos policiais emocionou os profissionais da saúde. Essa foi a forma que a corporação encontrou de homenagear a equipe médica. Legenda Adriana Zanotto